Opa! Salve salve pessoal do YouTube! Estamos chegando com mais um vídeo para vocês Vídeo de hoje pessoal Esqueci o botão aqui hein Estamos jogando aqui hoje com FABARMFPSS10 Exatamente nova arminha de GP que chegou para a gente no game Alugável de GP Arminha de médio com 12 de 10 balas É muita balinha em uma arma de GP Muito delícia É uma arma que... É a segunda partida que eu estou jogando com ela Então assim, na primeira partida que eu joguei Eu tive uma experiência razoável até Que isso, tem uma DP12 ali hein Ferrou hein E a única questão aí Só vou dizer assim Cara, talvez eu acho que deve ser a maioria dos problemas Por causa de Netcode né Porque... Eu tive umas trocações de tiro aí Que eu matei uns cara bem de longe até E também tive algumas trocações aí Que o inimigo acabou tankando bastante Então assim, pode ser por causa da minha ruindade de médico também né Que eu sou aquela negação né De médico Mas fazer o que né? Tudo bem, a gente vai tentando Então assim É uma arma que tem apenas 5 de alcance Segundo... As estatísticas Mas olha só essa bala cara As vezes tu dá umas balinhas aí Que... De certa forma São meio míticas Sei lá né Em compensação Outras aí você Descarrega o pente Já sim Cheguei a descarregar o pente Já aproveitamos Já aproveitamos e carregamos O bom que é uma... Uma arma de... Uma bolt né Que você pode... Que você pode dar... Apenas carregar e atirar Carregar e atirar rapidamente né O que é muito bom de certa forma né cara Eu curto as armas de médico Que são desse estilo aqui Porque... Carregar cartucho cara É complicado né Você demora demais Então acaba sendo... Meio tenso né cara O cara lá no fundo Bom... Aqui tem um amiguinho protegendo aqui Qualquer coisa... Ele vai pro saco primeiro Antes de eu né Vamos lá Vamos bater o cara de AP-12 aqui Fazendo a festa Já levamos o maluco ali Ah... O cara mataram o cara na pistola Véi... Nossa... É pessoal... A arma até que... Vamos dizer assim... Por ser uma arma de GP cara Até que ela é... É razoável né cara Ela é razoável Bastante bala no pente né Mas né cara Nada se compara a DP-12 cara Aquilo lá não existe né velho Nossa cara foi... Ah não velho Eu não devia ter feito isso cara Se eu tivesse ficado mirado ali Tinha conseguido o kill né Mas desse jeito cara Fabarm é muito forte cara Fabarm... Eita nós hein Ó... Por exemplo que nem essa bala aqui Tudo bem que foi meio desengonçado assim né cara Mas o cara tava grudado ali né velho Deu só meio hit no cara né Então... E esse aqui em compensação Sem nem mirar É aquela coisa né Será que pode ser netcode? O ping dos dois até que tá bom né Então... Sei lá né Sei lá né pessoal Opa esse é amigo hein Quem sabe o leque aparece aqui Não vai dar cara não Então pessoal Pra quem não conhece aí Esse aqui então é o Warface Você pode tá baixando ele aí No primeiro link aí Na descrição do vídeo aí No melhor estilo 0800 Só clicar Baixar E vim aí tentar se divertir né Porque... Convenhamos né Não é tudo aquilo não né Já tivemos tempos melhores né No nosso gamezinho aí Mas... Vai indo né Opa Passou hein amiguinha Ah não Nossa cara Mini hit no leque ali assim Não né Hum... Hum... Coreano Taka não Taka não Netcode Vem pra nós Vamos lá pro senhor dos cara Aqui já tem que dar aquela mirada Porque sempre tem um Medicão Camperzão Aí o hit Aí o faleceu Boa tentativa Mas não foi dessa vez Bora lá, não tem muita gente na sala Aqui, apenas 5 pairs O que acaba dando Facilitando aí um pouco O rush, né Mas sei lá, né Tem um parque na frente Não, mira, Michael Puxa a mira, cara Esquece de fazer isso aqui, né Ela espalha bastante o tiro Então acaba complicando, né Se você não puxar a mira Fica difícil de conseguir o kill, né Ó, DP 12 aqui Deu a volta Cara, esse kill tinha que ser meu, hein O cara tancou pra caramba Nossa senhora, hein Só vem pra morte Ah, não Caraca Esse leque Esse leque tá Tá tenso, hein Mas não dá nada não, hein Como é que tá 21, 13 Tá bom A partilha tá bem embolada, hein Kill pra todo mundo, né É, então Tá tranquilo, né Dá pra Dá pra gente brincar E se divertir Oxi Vou pôr o cara aqui Não 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 Não, jogo Não Faz isso Que que foi Vamos lá Sem problema, hein Cadê melhorando Só vai, né Oxi Agora não vi nada, hein Passei direto Eita, tô até perdido, hein Cadê a saída aqui Mini hit Mas já dá pra dar aquela Queimadinha no colete, né Mais mini hit Aí não dá, né Aí não dá não Não dá não Ouch Opa 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 O bom que ela é muito rápida, cara Muito, muito, muito rápida Eu fui morrer pra uma granada ainda Eita Eita, nóis, hein Sala só Full médico ainda O cara me taca a granada, né É Brincadeira O cara aqui Por cá Perdi o ponto da Do Do deslice do cara lá E acabei Me ferrando, né Vou ajudar Vou ajudar o amiguinho aqui Puxando a pistola Caramba Nós Vamos lá, time Segura as pontas aí Que ainda dá pra ganhar, hein 97, 93 Outro aqui tá louco Nas granadas, né O outro lá não consegue Clicar E puxa a pistola Hein Consegue não, é Consegue não, hein Filhote Filhote Nossa Simbora Últimos segundinhos aí Ferrei com o meu KD, né Mori pra Mori pra caramba Mas Tá de boa Tá de boa Ai, ai, ai Os caras tão chegando, hein 108, 109 Tá embolado, hein Tá embolado Vamos com calma Vamos com calma Hum Não, não Não creio, cara Não creio E não dá pra esperar Porque Vai, não dá o tempo ainda, hein Últimos segundos aí tem que ficar ligado, hein Pra não dar espaço Não creio Ai, caraca Não vou dar espaço não, hein Vou segurar aqui, hein Porque Cara Vai lá Ah não 116 116 Partidinho final, hein O que que deu? Empate Caramba, hein Show de bola, hein 116 116 35, 26 Eu acho que foi isso, né 34, 25, né Meia boca Tá mais ou menos, né Mas pra quem aí não joga nada de vético, né Com arminha de GP, aí Então Deu pra se divertir um pouco Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido essa partida E vai deixando aquele like Se você chegou até aqui, né Por favor, deixa aquele like aí Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON